Música Essa expedição, ela é uma expedição de contemplação, mas é uma expedição que nós estamos indo em lugares inóspitos, lugares onde qualquer outra aeronave teria dificuldade para voar, inclusive o paramotor. Música Música E é a satisfação que dá de você poder estar voando num lugar desconhecido, num lugar selvagem. Música E a gente está falando de estar no Pantanal, no meio do nada. Música Música Soube que o Silvestre faria parte dessa expedição, ali naquele momento eu já sabia que ia ser uma grande aventura. E hoje é um grande dia, largada, de 13 paramotores. Nunca na minha vida vou ir com 13 paramotores. A gente inicia a nossa expedição no topo das chapadas Guimarães. Agora oficial, um voo bem desafiador, sair da chapada e pousar no aeroporto, abandonada, a equipe foi dividida em quatro grupos. Música O primeiro voo foi da chapada até perto de Cuiabá. Demos sorte que também pegamos uma condição excepcional. Música A condição de vento é raríssima, então deu exatamente a condição perfeita para a gente realizar aquele voo. Música O time do Vitorina, então, seguindo agora para o pouso. Léo Molim e Silvio. Vamos virar aqui, eu estou bem na porta do paredão. Música Então a gente tinha uma expectativa, se vai dar certo, se não vai dar certo. E acabou se tornando uma família e a gente conseguiu se integrar, um colaborando com o outro. Início da expedição, começando aí com o pé direito 100%. Música A gente teve que fazer uma parada aqui para consertar o protetor do cárter, que soltou e está fazendo uma barulheira gigante aqui. Música Música Puta, tem muito jacadão, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu acho que o negócio é aqui, só em cima da Transpantaneira. A gente precisa pensar seriamente no local de pouso. Música E a gente chegou na placa da Transpantaneira e eu vi realmente aquele poeirão enorme. Eu fiquei me perguntando como é que a gente vai voar aqui, né? Música Música O pessoal está com dificuldade de decolar. Eles não estão acostumados também com pouco vento, né? Que é a condição mais do interior. Agora nós estamos com zero vento. Música Quem voa na praia, voa sobre vento, sobre vento constante, pode voar a qualquer hora. Quem voa no interior, voa sem vento, voa muito cedo, no final da tarde. Música A gente tem aqui representantes das cinco regiões do Brasil. Temos representantes do sudeste, temos representantes do nordeste, do norte, do centro-oeste e do sul. Música Quando eu soube que era uma expedição de pilotos de estados diferentes do Brasil, isso também me motivou muito porque eu queria trocar uma certa experiência. Música Música Ganhamos um pouquinho mais de confiança. Vimos que as condições do Pantanal para voo são maravilhosas porque tem muita água, tem pouca térmica. Música Música É só seguir reto quando ela acabar, arrumar um lugar para pousar e pousar. Música Tanque cheio, equipamento muito pesado. Música 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 Obrigado, sai daí meu irmão Se tu pousar aí, tu vai encontrar uns 50 mil jacaré Já estou saindo, já estou em direção para as pontaneiras Por favor, fica acima das pontaneiras Porque em casa que aconteça uma coisa contigo Impossível chegar perto de você Música E aí o voo foi lindo nas primeiras uma hora e meia Chegando perto de duas horas começou aquela aflição Alguns pilotos com receio de pane seca Galera, meu motor começou a dar pane aqui Eu vou pousar, ok? Alguém está na escuta aí? Meu motor parou Positivo, copiado Rogério em pane, precisando pouso Estava indo tudo bem, tinha gasolina para chegar, tudo Só que aí começou a falhar Ah, cara, olha a vela Solta Vamos ver se a gente dá uma partida nela De repente se Se tiver legal a gente traz essas lângu daqui Música Daniel, para a gente, eu não vou chegar até o final Acho que o combustível não vai dar não, cara, meu É, tem que ficar bem aberto aí com a questão de combustível, pessoal Evitar aposar por pane seca É, não tem uma gota de combustível que sobrou aqui Nessa hora da pane seca É importante manter a calma Procurando um lugar agradável Para se pousar Ok, vamos lá Até o final da Transpantaneda Música Música Aterrissamos e cumprimos aí a missão A primeira travessia da Transpantaneira de Paramotor Num grupo de 13 pilotos Música 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 Aterrissamos e cumprimos aí a missão A primeira travessia da Transpantaneira de Paramotor Música Mas tudo resolvido, posaram na Transpantaneira Pousei sem motor Aí veio o resgate, abasteceu Não, não abasteci nada Consertamos o motor, estiquei a vela e saí de lá mesmo Acho que a gente vai fazer história Vai ser muito difícil Juntar outro grupo desse com tanta disposição E fazer a coisa dar certo Música 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 Passamos três dias que era só poeira Música E aí de repente a gente encontra esse mar de águas aqui Música É uma vontade incrível de esquiar nesse rio Aliado ao medo de encontrar algum jacaré Ou alguma cobra Música 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 E a gente vai estar voando em cima da água agora Um cuidado redobrado Em compensação, uma recompensa dobrada também Música 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 E eu acredito que cada dificuldade que nós estamos passando dia após dia Está unindo cada vez mais esse grupo Pessoas que até três dias atrás não se conheciam Hoje são os melhores amigos uns dos outros Sabendo que nós contamos com a precisão, com a amizade, o carinho e também o profissionalismo de um ajudar o outro Música Música O cara fica chateado se o outro não decola Se o outro não pousa bem, você fica chateado E quando você fica contente? É quando todo mundo está no ar, junto Música Música Três asas voando juntos, cada um respeitando o espaço do outro Música 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 Essa motivação a gente tem assim o tempo todo Né, tem um companheirismo muito grande Música 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 Valeu Fizemos voo juntos aí o tempo todo Música Música Pesão, nossa muito bom cara Música Vai garoto, vai garoto Música 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 É um ritmo alucinante Cansativo, sim É desafiador Eu acho que a expedição é isso, né É você ter desafios e como você resolver os problemas que aparecem e continuar Mas até agora eu acho que está sendo assim tudo sensacional Música Temos que pegar um barco e estamos há três horas só no rio Música Uma região extremamente plana Quando chegamos aqui nos deparamos com uma serra altíssima Música 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 Quando chegou a Xalana com os paramotores Caramba, parecia o Papai Noel chegando com o trenó com os brinquedinhos, né Música 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 A gente tinha programado a final de tarde um voo, a Xalana que chegou já e tinha se posto o sol Só que a gente estava em uma secura, a nada, né cara Ficou escuro, o pessoal ficou um pouco inseguro Está um pouco escuro e não consegui fazer a sustentação até a linha de segurança, aí resolvi abortar. O pessoal foi, correu, alguns decolaram. Por sorte, consegui decolar primeiro e quando eu desci, que eu vi que estava uma confusão lá embaixo, porque uns não queriam que decolasse, porque achavam que era perigoso e tal. Meu, perigoso pra caralho, não tem motivo pra isso, ninguém vai ganhar nada fazendo isso, a não ser se machucar e ficar no meio do campo e acabar com a brincadeira. Porra, eu estou achando um pouco perigoso. Se der uma pane no motor, como é que a gente vai resgatar o cara agora doido? Não tem como, cara. Mas eu como fui tão securo que não dei nem tempo de alguém discutir. Depois que a gente acabou vindo que realmente, as normas de segurança que a gente tem que seguir. É melhor que o dia, dá pra ver completamente tudo. Não tem condição, não checaram esse equipamento, é loucura, cara. Se um de nós cair lá, eles vão ter que se mobilizar, todo mundo ao invés de voar amanhã. Então, olha só. Eles vão tacar tudo em nós lá. Vamos lá, galera, deixa pra amanhã. Vamos deixar pra amanhã. Eu preparei meu equipamento no escuro. Eu decolhei, tinha uma luz começando a surgir do lado de lá. E do lado oposto, uma lua do tamanho de um ponte. Qual é a sensação aí, Sérgio? Caraca, ele é inacreditável! Essa é a lua! A gente teve o privilégio de poder ver o sol nascendo e fez aquele voo, como o meu amigo Silvestre diz, épico, 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 bíblico. Todo mundo hoje decolou antes do amanhecer do sol, porque estava incrível. A lua estava se pondo, e daqui a pouco o sol vai amanhecer. Aqui é só voar, é só voar. Está muito fácil, está muito lindo e está muito prazeroso. Muito prazeroso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já consegui me desconectar lá, acalmamente, porque a gama inflou, foi tudo super tranquilo. Agora que a gente está sem resgate, o ventrânio, você está resgatando o rão hoje. Estava fazendo um rasante, me empolguei demais, fui direto para a água, mas a água está boa, valeu a pena. Aí você olha para cima, 10 paramotores voando, parece até aquele campeonato de balão, assim, com um monte de colorido. Quando de repente eu estava muito perto de um colega e eu não percebi a presença dele. Bateu com a asa dele no paramotor do baiano que estava um pouco em cima dele, ele não viu. Rasgou aquele pedaço ali do bordo de ataque, com isso a vela derivou para a esquerda. Vi um barulho, cara, e imediatamente senti a asa dele no meu pé. Cara, fui olhar para ele assim, senti que ele pendulou um pouco, ele consertou e ele conseguiu manter a asa voando. Aí eu fui longe, fiz uma curva e aí eu vi a asa dele rasgada. Mas ela veio voando, essas velas têm um projeto, né? Elas voam sozinhas. Essa asa é uma mãe, acho que rasgou 7 células, ele conseguiu conter e foi voando, pousou. O voo aqui no Pantanal, para você poder fazer um voo desses, você precisa de um suporte por pessoas que realmente estejam focadas em te prestar socorro em caso de uma pane, em caso de alguma coisa assim. Mas graças a Deus tudo deu certo. Sei lá, uma hora depois já tinha ligado o meu motor, já estava voando de novo. Porque isso é expedição e o Silvestre fala, se não fosse isso, não seria expedição. Se inscreva no canal. 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 No canal é um pouco complicado, né? Porque na ponta da asa dele tem uma pontinha ali, igual uma esporinha de galo, sabe? Ele dá muita visão, certo aos bichos como a tarde da onça, então ele gritou, se está no lugar no campo, ele está gritando, se vai devagar que ele está vendo que é uma fera por ali, um bicho. Eu quero, eu quero. Cada vez a gente está se isolando mais, né? Bem diferente, lindo, aqui já é um pouco mais assim, caminho, sei lá pra onde, né? A gente vê uns barcos passando, a gente não sabe nem não pra onde esses caras estão indo e muito menos pra onde a gente vai. Eu fui fazer um cheque aqui antes do voo, percebi que minha hélice estava trincada, estava fazendo um barulho diferente. Aí tem o pessoal que está no outro pouso, eu resolvi lá pra tentar ver se eu conseguia uma hélice emprestada. Quando eu cheguei lá, o Guedes estava se preparando pra decolar e ali o terreno é muito irregular e acho que torceu o pé. Cara, eu estava quase decolando, faltava uns 5 metrinhos só, aí tropecei e bati forte com o paramotor aqui no pé, está doendo um pouco. Mas nada que uma massagem, uma cervejinha, um remedinho no cu. Ah é, o cara sabe, né? O que que esse tabaqueu tem? Troféu meteorito. Bota na bunda dele, Silvestre, bota na bunda dele pra ficar no vício. Ele está gostando, ele está gostando. E a massagem? E a massagem? Anti-inflamatório de animal, disse que resolve. Amanhã eu estou voando. Vestiroso, hein? Amanhã eu estou voando. E aí, e aí, e aí? 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 Isso foi muito intenso. Dormia só uma noite em cada lugar. Todo dia acordando com as galinhas aí, cinco horas da manhã. O dia é longo. A gente, das cinco da manhã, estamos indo dormir dez, onze horas. Você já começa a sentir o sinal do cansaço. É muita decolagem, é muito fofo. Carrega, descarrega, voa, aguarda tudo. Já dói os braços, dói a coluna. O paramotor começa a ficar mais pesado. Pousar fica mais pesado, né? Aplausos. Aplausos Pessoas que você não imagina encontrar no Pantanal, com um carisma tão grande, que você sai com a impressão de que você está na sua casa. Depois de dias de travessia de Pantanal, a gente está com as energias praticamente zero. Tem que dormir e comer bastante para ver se consegue recarregar alguma coisa, porque está complicado. Foi uma loucura que a gente queria estar vivendo. Aproveitar o máximo dessa experiência que a gente tem aqui para levar essa história para contar para as pessoas quão bonito é voar, ver essa perspectiva. Eu acho que é uma experiência que poucas pessoas também vão ter no mundo, de ver o Pantanal do Mato Grosso. Esses rios, essas montanhas, essa vegetação perlumbrante de cima. É um olhar que eu acho que nós somos privilegiados de estar tendo essa oportunidade. Aplausos 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 Com o risco de ficar pelo caminho, eu acho melhor ir de barco, ficar tranquilo. Com essas incertezas, algumas pessoas decidiram não fazer esse voo. Outros que tinham mais experiência, estavam com velas mais rápidas, resolveram fazer o voo. Não são as camadas, não são as camadas, estão mais rápidas, não são as camadas, não são as camadas. Ô Raoni, escuta Raoni, tá atrasando aí Raoni, vamos embora câmbio. Fiquei na merda aí, quebrei a hélice. Literalmente na merda. Aí, puta que pariu, velho. Bora que eu não posso ficar pra trás não. Cadê vocês? Eu não vejo ninguém, câmbio. Nem sei porque eles estão aí. Estou indo falando, estou com corumbado visual e voando a 97 km por hora. A gente vai a 160 graus da sua frente fazendo a varredura e você vai achar corumbar. O que mais você quer saber? Certo. Ficou, 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 ficou. Ficou, 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 ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. 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 Mas foi um voo muito rápido, o vento estava muito forte na camada superior. Envistamos ali uma pista dos fuzileiros navais ali, já estavam nos esperando. Pousamos todos lá em segurança e tudo 100%, o melhor é possível. Eu não fui devolar, escorreguei na merda do boi e quebrou minha hélice. Ficou de cara no chão? De cara é uma merda, né? Tinha um piloto lá de quatro meses de voo voando, o Silvio de Rondônia. Ele se superou, conseguiu passar o cisalhamento que a gente estava enfrentando. Lá em cima estava mais liso, ele fez o voo. Assim, um voo único para ele também. Então eu vi a emoção dele e aquilo só me deixou feliz. Quando eu cheguei aqui, só eu afastando. E vocês avançou. Aí eu olhava para cá, nem barco dava socorro. Então esse foi um voo que eu não voei, mas que eu senti a felicidade, o espírito da equipe. Então valeu também para mim, foi uma experiência legal. Não vou ser elevado para trás? Não, vou te segurar. Não, 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 não. 100 km por hora. Estão voando a 100 km por hora. Você está parando, eu vou te puxar, você vem usando comigo. Vamos lá. Vai embora. Vai embora. Minha vela chegou a 150 km por hora, mas em média a gente veio entre 100 e 120 km por hora. Aqui para um paramotor é muita coisa. Chegamos aqui no Forte Coimbra. Fomos super bem recebidos pelo pessoal do exército. E dever cumprido, né? Treze pilotos decolaram e os treze chegaram. Nós tínhamos o objetivo de decolar logo cedo na primeira luz para voar no Forte Coimbra. O pessoal vai dar uma verificada detalhada nos equipamentos. Só que como o todo Forte, ele está no meio de algumas montanhas, né? Até por proteção do próprio Forte. Aquela turbulência normal do vento entrando, mas ainda estava voável. E como o vento está vindo do norte, ele fica na sombra desse morro. O vento, ele vem com o rotor, ele vem rodando. E quando ele vem rodando, as asas ficam quase incontroladas. Entrou um vento muito mais forte do que estava previsto e ele começou a andar de costas. Quando eu subi, o vento me jogou muito distante. Então ali é muito perigoso. Você pode acelerar o motor a full e não conseguir sair. Eu avistei uma casa e fiz de tudo para chegar nessa casa. Mas aí eu vi a roubada que eu me menti. A casa, ela estava isolada por o rio, uma área verde, um pântano e o barco não conseguia chegar na casa. Arranquei duas portas com mais seis galões que eu achei jogado por lá. E amarrei e fiz uma jangada. Quando ele falou que estava pousando em uma casa abandonada, eu já sabia mais ou menos o local. Cheguei lá, ele estava com uma jangada pronta. Ele foi atravessar, deu cãibra, se cansou no meio do caminho de pular no rio para ajudar ele a tirar ele e tirar o equipamento dele. O Forte Coimbra não é para qualquer um. Aqui, ventos fortes. Praticamente foi abortado esse voo. Só o Silvestre conseguiu ainda fazer um voo. Ninguém conseguiu voar para cima do Forte Coimbra. Perigoso para caramba. Eu passei rapidinho, levei um susto danado, quase foi para a água. Agora também quero pousar. Eu pedi o pessoal para abortar, porque a segurança estava sendo comprometida. A gente tem que respeitar a natureza. Tivemos vários dias aí fantásticos de voo. Agora está em uma situação um pouco mais forte. Estou bem tol, hein? Estou bem tol, hein? No Abobral, o tempo virou, né? Pá! Chuva. Um vento sul. E foi o único dia que não teve voo de manhã. A gente olhava para a fazenda e a vontade era sobrevoar, porque parecia que era encantador o lugar, né? Mas com o vento sul, todo piloto de paramotor sabe que não é legal voar, né? Por mais que não seja muito forte. Quem é piloto sabe do que eu estou falando. E cara, no mesmo dia à tarde, simplesmente abriu aquele tempo lindo. Fizemos um voaço à tarde. Tem os IP, acho que é rosa. Cara do céu! Que paisagem o lugar, hein? Essa expedição no Pantanal aqui, cara, sabia que ia ser muito bom. Faz uma imersão mesmo na natureza. Toda a logística da expedição, né? Essa questão de combustível, de transporte, de pousada, de caminhonete, barco, xalana... Teve um trabalho todo por trás aí. Tudo isso, assim, aconteceu de uma forma mágica. E dentro da minha expectativa, eu achei que deu tudo mais do que certo. E isso foi o que deixou a expedição mais animadora, mais surpreendente também, eu diria. Porque a gente estava de manhã se preparando para um voo, porque a gente tinha que fazer uma travessia. para depois já estaria toda uma logística montada, nos esperando, para de lá partir para um outro voo, em um outro lugar. Vamos aqui para fazer um voo agora, mais um voo de travessia, de deslocamento aqui na expedição. O clima está tranquilo, vento fraco, a frente fria acabou de sair. E um dia bom, nublado. Que foi o dia que a gente mais voou, mais de 300 quilômetros. A gente fez em três pernas, saímos da fazenda do Abobral, em direção a Miranda. Esse é o nosso último voo por cima do Pantanal verdadeiro. Vamos voar até o combustível acabar, pousar, reabastecer e depois voar até bonito. o final da nossa expedição. A gente começou na Chapada Guimarães, lá ao norte. e fomos seguindo até de Pantanela. Depois a gente desceu o rio São Lourenço, descemos o rio Paraguai e agora o rio Miranda aos nossos pés. Chegando perto de Miranda, a gente achou uma pista de pouso sensacional. Pousamos bacana, uma pista perfeita. E de lá a gente ia seguir de carro até Bodoquena. E alguns dos pilotos resolveram continuar voando. Quantos quilômetros de Miranda a Bodoquena? Cinquenta. Cinquenta? Dá pra ir. Miranda vai ficar pra esquerda, você já pode cruzar reto. Chegando em Bodoquena vai ter uma rotatória na entrada. Tem espaço pra pouso. Bora, eu também. Tem quatro pilotos que vão subir até a Serra da Bodoquena. Já estão decolando lá. Tem muito piloto que já tá cansado demais, já tá no extremo das alças. Pegar cá. Uma coisa nasce lá que já o apareceu aqui antes. Vou pegar carro, não quero nem entrar em carro. Então, voar, abastecer, voar de novo. Só tem mais um voo, mais um voo para chegar na pousada. Bonito, se Deus quiser. Vamos chegar lá. Foi um dia todo de voo, o último dia fechou o caixa, né? O Batata e o Rogério organizando no rádio, e os pilotos em formação, e sobrevoamos juntos, vários percursos. E eu que não tenho muita experiência de voo, estava no meio deles ali, parecendo experiente também. Fez bonito aí, eu gostei de ver. Boa, missão cumprida. A expedição está aí, chegando ao destino final. Porra, morto e cansado, mas valeu a pena, porque a gente tem que cumprir a missão até o final. Eu tenho certeza absoluta que quem participou dessa expedição termina mais apaixonado ainda pelo voo de paramotor. O que o paramotor nos proporcionou foi uma aventura inesquecível, que marcou todo mundo para o resto das nossas vidas. Só quem esteve aqui esses 15 dias sabe dizer o que a gente viveu aqui. Eu não estou acreditando que a gente chegou. Hoje eu fiz três voos. Eu fui esgotado, tudo doendo, mas feliz da vida. Estou vendo a cidade, na minha frente. Bonito destino final. Pousei. E aí, rapaziada, vem buscar o Evandro aqui. Foi o piloto que fez o voo mais longo do dia até agora. Fozou aí, ó. É um sonho desde criança que eu tinha de voar, que eu consegui realizar e hoje estou podendo participar de uma expedição aqui no Pantanal. Com voos, com paisagens fantásticas, com uma equipe, com o pessoal, os companheiros. Tudo assim num clima de harmonia, de amizade, de poder assim, estar vivendo um momento especial. E isso tem me trazido grande alegria nesse momento. E aí, rapaziada, vamos lá.